Demon's Souls pode estar chegando no PS4? Será, meus amigos? Ou é tudo um delírio coletivo? Pois é, vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Fala, meus queridos, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje vamos dar uma notícia sobre Demon's Souls. Na verdade, é bem um rumor mesmo, né? É rumorzão. Não é, tipo, nada confirmado, obviamente. Mas já está rolando muitos boatos aí de que o Demon's Souls pode estar vindo também para o PS4. Então ele vai ser um jogo crossjam e, basicamente, este rumor se sustenta com base em um site da Hungria, que eu acredito ser um site até grande, que ele listou lá o Demon's Souls com a capinha e tudo, como se ele também viesse para o PS4. Então foi listado ali na loja, podia, tipo, fazer pré-venda do bagulho. E muita gente começou a falar sobre isso e tal, e que o jogo poderia estar de fato a aparecer aí no PS4 também. Será que a Sony mentiu mais uma vez? Porque ela tinha falado que o Demon's Souls ia vir para o PC também e depois, né, voltou atrás. Então, né, o Demon's Souls, quando ele foi anunciado, ele teve um erro que no final ali do trailer dele apareceu, né, que o jogo ia vir para o PC e também para os outros consoles. E aí rolou aquela especulação que eu até comentei sobre o fato do jogo vir para um Xbox, o que seria muito estranho, mas um outro grupo de pessoas interpretou que o jogo seria... Outros consoles estariam falando de consoles da Sony mesmo, que seria, obviamente, o PS4. Então ficou meio assim, né, a galera ficou nessa dúvida, e aí depois chegou ali a Sony e falou não, não é nada disso, e tirou o bagulho, falou que não vai vir para a PC e tal. Mas ficou aquela dúvida. E agora surgindo isso aí, começa a ficar estranho, porque se de fato o jogo provavelmente vier para o PS4, provavelmente ele vai vir para o PC também, porque acredito que aquele negócio que a Sony colocou lá e depois removeu dele ia aparecer em outros consoles e o Demon's Souls vir para o PC, é verdade. Então, vamos ver, né. Como eu tinha dito aqui, eu acredito que a Sony, ela tirou porque estava dando muito o que falar que o jogo ia vir para o PC, mais do que o anúncio do jogo em si, né. Mas voltando aqui ao assunto, né. Então esse jogo, o Demon's Souls, ele foi listado como PS4 numa loja da Hungria, porém, nem tudo assim são flores assim na nossa vida, meus amigos. Porque eu também adoraria que o jogo viesse para o PS4 e fosse o Cross Jam, porque ninguém ainda, muita gente ainda não tem dinheiro para pegar e comprar o PS5, então seria ótimo as pessoas se deleitarem com esse remake maravilhoso, né. E porém, não cria-se muita animação e tal, porque esta loja aí, eu até esqueci o nome da loja da Hungria aí, parece que ela já cometeu alguns erros desse no passado e que não era verdade, tá. Então não se sabe ainda se isso pode ser 100% real ou não, e muito pode se indicar que talvez não seja por causa desses erros que a loja já cometeu. E, cara, isso é algo que pode ser como até marketing para a loja, por isso que a gente tem que ficar esperto, porque, por exemplo, eu estou falando aqui dessa loja agora, tudo bem que ninguém aqui compra na Hungria, né. Mas, para a Hungria, isso daí é algo que divulga o nome da loja, tá ligado? É um rumor que vai divulgar. Então, pode ser algo aí que a loja fez de propósito, simplesmente para poder mostrar o jogo para o jogo aparecer aí na lista, né, como um jogo de PS4. Porém, ainda tem mais uma coisinha que pode, talvez, corroborar também. Então a gente fica nessa de, será que não é, será que é? Tem motivos para ser, tem motivos para não ser? Porque uma das outras coisas é que a OST de Demon's Souls, né, o Original Soundtrack, que são as músicas do jogo, eles foram listados para Playstation 4. Então, você vai poder ter a OST de Demon's Souls no PS4. E onde está disponível a OST de Demon's Souls? Simples, se você comprar a edição Deluxe, ela vem com uma OST para você escutar. Então, será também que isso é um indício forte? Bem, eu posso dizer que talvez não, porque a OST de jogos, ela vem, tipo, separada. Vem o jogo e vem como se fosse um segundo jogo com um iconezinho como OST lá. E eu não vejo motivo da OST não poder rodar no PS4, né? Então, às vezes, a OST é cross-game. Você pode ter lá no PS4, abrir aquela OST e ouvir. Mas o jogo em si, o Demon's Souls não é cross-game. Então, também tem que tomar cuidado com isso. Mas também, isso pode ser um pequeno indício aí, né? Esse registro da OST de Demon's Souls vindo para o PS4. Mas também pode ser essa questão da cross-game que eu falei para vocês. Enfim, agora falando um pouquinho sobre o fato de que será que faz sentido o jogo vir para PC? Ou vir para PS4 e ser cross-game? Eu falo faz sentido sim, cara. Porém, talvez não faça tanto sentido a Sony anunciar logo de cara, né? Anunciar como cross-game, talvez. Porque ela quer vender o jogo, né? E o console. Então, tipo, se ela deixar para anunciar depois, depois a gente anunciar. Falar, vai vir agora o PS4 e me anuncia, sei lá, uns quatro semanas antes, um mês antes. Muita gente já comprou o console, velho. E muita gente vai acabar deixando para lá. Não vai cancelar a compra por causa de Demon's Souls. E outro motivo também que leva eu a acreditar é que o Demon's Souls, para mim, ele não é um jogo que venda muito console, tá? Embora eu conheça muita gente, eu inclusive estou comprando por causa de Demon's Souls. Eu acho que isso é mais uma coisa do círculo ali da gente que gosta de jogos Souls, né? É um pouco mais do nosso círculo fechado do que uma coisa totalmente expandida. Porque querendo ou não, por mais que os jogos Souls tenham ficado muito populares, eles são jogos de nicho, cara. Então, eu acho que Demon's Souls em si, ele não vende muito console, cara. Eu acho que ele não tem esse poder de vender muito PS5. O próprio Bloodborne, por exemplo, o Bloodborne, ele é um jogo que ficou famoso. É um dos melhores títulos do PS5, mas tem uma pá de gente que não jogou Bloodborne. E você vai ver aquela galera que todo mundo ali já jogou, tipo, um Uncharted, um The Last of Us. Mas essa galera nunca jogou um Bloodborne, por exemplo. Porque esses jogos não atingem tanto assim, porque são jogos de nicho. Eu lembro que a época que o Bloodborne, inclusive, ficou gratuito na PS Plus. Muita gente ficou de cabelo em pé, porque o jogo era mega difícil e tal. Muita gente mesmo que tinha o PS4 e não tinha o Bloodborne. Então, eu acredito que o Demon's Souls, ele tem um efeito muito parecido. Ele não é um jogo que venda propriamente muitos consoles. Então, faz, em certa parte, sentido, eles também lançarem para o PS4. Porque eles vão lucrar bastante com a venda do jogo. Então, eu acho que é algo que faz, tipo, todo sentido eles quererem lançar no PS4. Eu não falo lançar agora, talvez num futuro próximo. Mas tentar fazer um jogo Cross Jam, tá? Seria interessante de se ver. Mas é isso, guys. Não temos ainda 100% confirmação. Se vai vir, se não vai vir o bagulho. É tudo especulação aqui. Embora faça sentido. E a gente precisa colocar na cabeça uma coisa. Se o bagulho vier realmente aí para o PS4, pode levantar, talvez, as mãos para o alto aí. Porque, muito provavelmente, ele vai estar aparecendo no PC, cara. E a gente sabe que a Sony já está fazendo isso com alguns títulos, né? Alguns títulos da Sony acabam metendo o pé para o PC, mesmo depois de muitos anos. Horizon Zero Dawn é o melhor exemplo disso. A gente teve também os jogos ali. Eu esqueci o nome da desenvolvedora, mano. Tipo o da Detroit Becoming Human, por exemplo. Que eram jogos exclusivos e foram para outra plataforma. E o Horizon Zero Dawn é o exemplo mais próximo de jogo da Sony, que foi para uma outra plataforma. E Demon's Souls poderia se fazer o mesmo. Mas se isso se confirmar por algum acaso, será interessante. Eu espero ver aí os próximos capítulos. Qualquer coisa, qualquer informação que a gente tiver sobre a vida de Demon's Souls para o PS4 ou para um PC da vida. Pode deixar que o TT aqui vai trazer mais informações. Mas, por enquanto, é isso. Apenas uma loja listou. Essa loja aí já tem histórico por ter títulos aí. Já ter títulos aí que eles colocaram e não era correto. Já tinham errado antes. Isso não se confirmou depois de um tempo. E, embora tenha ainda um outro ponto, que seja o ST de Demon's Souls, que pode ser uma OST Crochet, mas como pode confirmar, talvez, alguma coisa também sendo registrada. Mas, eu acredito que, por enquanto, não. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Acho que não vai sair agora, não. Embora, talvez, seja algo que faça sentido lançar um jogo Cross Jam. Então, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela lanção de vocês, pelo bate-papo aqui. É nóis e até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Fico por aqui. E fui.